Olá, Notícia F1 chegando pra você. Nesse final de semana já temos corrida novamente e dessa vez o circo da Fórmula 1 estaciona no circuito de Albert Park, na Austrália. E falando em Austrália, lembramos de um piloto muito querido na Fórmula 1, que é Daniel Ricciardo, que atualmente é terceiro piloto da Red Bull. A equipe taurina, certamente de forma estratégica, publicou em seu canal no YouTube um vídeo em que Daniel Ricciardo assume o volante do carro Red Bull de 2011, o RB7, e coloca o piloto para rodar em uma pista nada convencional para um Fórmula 1. Ricciardo rodou com o RB7 em praias, estradas, pistas de corrida e na região desértica conhecida como Outback. Daniel expressou o seguinte, voltar para casa, pilotar o RB7 através do Outback australiano e compartilhar o que a Austrália tem de melhor a oferecer com o mundo, não há maneira melhor de celebrar meu primeiro evento de Fórmula 1 em casa desde que voltei a Red Bull. Para ver o vídeo completo dessa aventura do Ricciardo e da Red Bull, clique no link da descrição que te leva direto para o canal da equipe dos energéticos. No mais, te faço aqui um convite para conhecer o nosso conteúdo exclusivo sobre Fórmula 1. Nós criamos um documentário que conta a história do surgimento da categoria, e você pode conferir o resultado clicando no link que aparece aqui na descrição. Se inscrevendo no conteúdo exclusivo, você ajuda a manter aqui o nosso canal, ok? Então valeu, tchau e até mais!